Ah, legal, Milton. Prazer em te conhecer. Então, tu já é egresso do curso de Produção Fonográfica. Provavelmente, tu cursou no campus São Leopoldo, né? Eu sou o professor do campus Porto Alegre. Ó, temos mais uma pessoa que entrou, Rudolf. Boa tarde, bem-vindo. Comentando aqui com o nosso coordenador. E aí eu já vou iniciar. Então, Rudolf, se tu quiser também te apresentar aí no chat, não sei se tu tem microfone também, pode falar no microfone. Só pra gente se apresentar antes de começar o bate-papo. Não sei, Rudolf, se tu tem áudio, tu pode só me confirmar se tu botou boa tarde ali no chat. Então eu vou iniciar aqui. Vocês fiquem bem à vontade pra comentar. A ideia é fazer um bate-papo mesmo. Então, vocês podem, enfim, falar no chat ou se tiver microfone, podem abrir no microfone. Então, eu vou começar me apresentando, né? Eu sou o professor Christian. Sou o Christian Weiss. Sou professor do curso Tecnólogo de Produção Fonográfica da Unisinos, no campus Porto Alegre. Já tá aparecendo pra vocês aí o slide? Maravilha. Então, eu trabalho há 15 anos, vai fazer 15 anos agora, com áudio. Minha formação vem do audiovisual e da publicidade. Eu trabalho com áudio tanto pra música quanto pra TV, cinema e jogos. Minha área de atuação principal é dentro do audiovisual, né? Então, é com desenho de som, mixagem, criação de efeitos sonoros e mixagem de trilhas sonoras pra conteúdos audiovisuais. Bom, mas o nosso papo hoje aqui é sobre gravação em casa. Então, é um assunto que tem sido bem comentado, né? Ultimamente, em função da situação global, né? Que as pessoas passaram a fazer muitas atividades em casa. E aí, o setor da produção da música também se viu nessas condições. E aí, a gente começa a discutir o que nós tínhamos antes e como estamos agora, né? E o que acontece? Vai migrar todo mundo? Ninguém vai mais precisar usar um estúdio? Ou vai? Então, essas coisas eu queria conversar um pouco com vocês. Temos mais uma participante, a Laura. Bem-vinda, Laura. Se quiser abrir o microfone e falar, dar oi, fiquem à vontade. Ou escrever no chat. Então, assim, o Milton já comentou que ele é formado já no curso, né? É um egresso. E eu queria saber de vocês mais quem está participando, quem toca algum instrumento, quem grava, quem já tem alguma experiência na área musical. Ó, temos aqui mais umas pessoas que entraram. Então, se vocês quiserem escrever no chat ou comentar por áudio, fiquem à vontade. Laura comentou que toca instrumento, mas não grava ainda. Então, a nossa conversa aqui sobre gravação em casa, né? Eu trouxe aqui duas imagens que falam um pouco do passado, presente e futuro, né? O que nós temos. Então, isso aqui é um fonógrafo, é considerado o primeiro equipamento capaz de gravar e reproduzir áudio. Inventado pelo Thomas Edison, exatamente o mesmo inventor conhecido já da lâmpada. E em 1877. Faz tempo, né? Em 1877. Então, esse aqui foi conhecido como o primeiro equipamento capaz de gravar e reproduzir. Antes desse equipamento, existiram outros experimentos, mas ou era possível só gravar informações de áudio, né? Então, esse aqui foi o primeiro a gravar e reproduzir. Funcionava girando uma manivela. Aqui do lado vocês conseguem ver uma manivela, né? Você girava a manivela e essa manivela rodava esse disco aqui de cera. Então, a pessoa cantava ou falava nesse cone e esse cone vibrava uma pequena agulha e gravava essa vibração nesse disco de cera. E aí, quando se reproduzia de novo depois, esse equipamento reproduzia o som que estava gravado no disco de cera. Ó, temos mais alguns participantes. A Débora Araújo, bem-vinda. O Frank, o coordenador, está aqui conosco também, muito bem. Então, para quem entrou depois, Débora, fiquem à vontade para comentar, abrir o áudio ou escrever no chat. É um bate-papo, tá, pessoal? Então, aqui nós estamos, né, contrastando com esse primeiro equipamento, eu trouxe aqui um exemplo de um microfone, que é um microfone da Neumann, que custa em torno, hoje, de uns 25 mil reais. Então, é um microfone muito usado em muitas gravações do mundo todo, né? Conhecido nos estúdios já, esse microfone Neumann U87, uma versão mais moderna desse microfone. Na verdade, o microfone U87 já existe há muito tempo. Então, aqui, para contrastar, nós temos aqui um pequeno equipamento, né, um microfone que custa muito caro. Então, aí, isso traz essa reflexão, né? Nós precisamos, né, dessa infinidade de coisas, de equipamentos caríssimos para gravar. O que que os estúdios precisam ter um microfone desses? Então, tudo isso são questões que nós levantamos no curso e no dia a dia, né? Então, até pouco tempo atrás, não existia outras formas de gravar, senão indo a um local específico, um estúdio, né, antes de existirem os computadores e as plataformas de gravação em casa, né? Então, era necessário ir para um estúdio. Esse estúdio, é claro, tinha esse investimento em equipamentos e tudo mais. Esse aqui é o Abbey Road, então, famosíssimo, né, pela gravação de Beatles e de infinitos outros artistas que passaram e passam ainda por aqui, né? Mas, realmente, é um dos estúdios mais caros do mundo, né? Então, a gente se pergunta, para eu criar uma obra de arte musical, eu preciso ter todo esse investimento ou não, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Mas é importante a gente entender esse processo da indústria, né? Até pouco tempo atrás, então, as mixagens eram realizadas em salas como essa aqui, que tem uma mesa de som enorme, esses equipamentos todos e tudo mais, né? E aí, a gente se debate, né, se contrasta com isso aqui, né? Então, o que nós temos aqui? Vocês conhecem? Reconhecem essa imagem aqui? Quem quiser comentar aí, participar, responder? Quem reconheceu essa imagem? Quem é essa pessoa que está ali? Alguém tem um palpite? Esse aqui, então, é o irmão da Billie Eilish, o Phineas, que, junto com ela, eles ganharam esse kit, né? Esse montão de prêmios, esses Grammys, no ano passado, né? A premiação do Grammy. Então, o disco foi... Eles foram super hiper premiados, né? E aqui é o quarto dele. Ele produziu o disco em casa, no quarto. Então, assim, a gente teve... Isso é uma coisa que já vem acontecendo muito, mas isso aqui está sendo muito discutido. As pessoas... Umas pessoas concordam, outras não, mas o fato é que ganhou uma visibilidade muito grande esse fato de que eles produziram um disco no quarto de casa, né? Com poucos equipamentos. E esse disco foi reconhecido mundialmente. O disco da Billie Eilish ganhou muitos prêmios. E aí se confronta isso, né? Então, precisamos de um estúdio para fazer um disco? Aí entram os questionamentos, né? Eu queria, de repente, se alguém quiser se manifestar, responder, vocês acham que precisa, que não precisa? Qual é o palpite de vocês? Eu acho que não precisa, porque às vezes até com uma câmera de telefone a gente consegue fazer muita coisa. É a mesma relação para o cinema, né? Para o cinema hoje, se faz muita coisa boa com o celular, né? Já tem celulares que gravam com qualidades espetaculares, né? A Débora também comentou no chat que acha que não precisa. Bom, na minha opinião, precisa e não precisa. Uma coisa não exclui a outra. Nós temos algumas coisas que ainda precisam ser feitas em estúdio, né? Tem coisas que podem ser feitas em casa. E, mesmo em casa, esse disco, ele passou por uma sala dessas depois. Então, ele produziu em casa, mas, digamos, antes de dizer terminei, eles levaram, né, para um estúdio e fizeram a parte final da mixagem num estúdio. Então, de certa forma, ele não fez todas as etapas do processo no quarto dele, né? Alguma parte foi no estúdio. Mas, tem sim uma boa parte que foi feita em casa e, hoje sim, muitos discos de hoje que vão para o Spotify são feitos, né? A partir de equipamentos em casa. Antes do disco, é interessante, né? A gente está ouvindo uma playlist no YouTube ou no Spotify, mas não aparece escrito esse foi produzido no estúdio, este foi produzido em casa. A gente vai ouvindo e cada um tem uma experiência diferente, né? Ó, temos mais uma participante. Nath Machado, tudo bem? Seja bem-vinda. Pode falar, escrever no chat. Fica à vontade. Bom, então, adiante aqui. O que proporcionou essa virada, né? As pessoas começaram a fazer as coisas em casa e tudo mais. O que eu considero, né? Que foi um ponto que foi virando foi o advento do áudio digital. Então, ó, o Milton, que já é formado no curso, comentou que a turma dele produziu o disco de forma híbrida, estúdio profissional e doméstico. Muito bem. Então, o advento do áudio digital é que eu relatei aqui com... Eu estou usando como exemplo, né? Os zeros e uns aqui, porque o digital é zero e um, só que armazenado de uma forma com que a sequência representa o sinal analógico, né? Então, o áudio digital é basicamente o áudio dentro do nosso computador, o áudio que nós mandamos para o WhatsApp é áudio digital. Tudo que está passando por um meio que é digital, ele converte o áudio para digital. Porque quando eu estou falando aqui com vocês, esse áudio ainda não seria nem áudio, é um som, né? A minha voz está fazendo uma vibração aqui no ar. Essa vibração está chegando até esse negocinho que está aqui, que é o microfone. Esse microfone, vou levantar um pouco para vocês enxergarem aqui, ele está transformando essa vibração da minha voz em energia elétrica. E essa energia elétrica está indo para um equipamento que está transformando em zero e um. então, isso, eu estou aqui com, ok, um microfone, uma placa de som, um computador, mas quando eu gravo um áudio no WhatsApp e mando, esse processo acontece da mesma forma dentro do meu celular, só que tudo dentro da mesma coisa, né? Então, esse processo, deixa eu apagar essa parte aqui, esse processo, basicamente, ele é resumido nesse diagrama. Então, nós falamos, um microfone capta, vira uma corrente elétrica e vai para uma parte digital. Essa parte digital é o nosso computador, é o nosso celular, é o tablet. Dentro da parte digital, nós realizamos várias coisas, processamentos e tudo mais. Então, coisas que esses equipamentos aqui faziam, hoje nós conseguimos fazer dentro da parte digital, ou seja, mexendo ali no áudio usando o computador. E depois ele vai, de novo, a partir de alguma coisa, uma saída, que eu já vou explicar o quê, ele é transformado de novo em energia elétrica, em corrente elétrica, e que vai ser reproduzido por um fone de ouvido, um alto-falante, e aí, de novo, ele vai virar vibrações de ar para chegar até os nossos ouvidos. Então, esse aqui é um processo que representa o áudio digital, nos dias de hoje. E ele acontece num grande estúdio que usa equipamentos digitais e acontece num pequeno celular. Claro, por que tem tanta diferença? Bom, daí a gente começa a olhar aqui a qualidade do microfone, a qualidade dessa pecinha aqui que está escrito ADC, que é um conversor que está convertendo o áudio de analógico para digital, vai variar dependendo de cada equipamento. Mas, quanto mais a tecnologia avança, mais essas pecinhas aqui vão melhorando nos equipamentos de consumo geral, assim, nos celulares, nas placas de áudio e tudo mais. Então, esses equipamentos, eles foram melhorando ao longo dos anos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode falar, tá, pessoal? Então, como que a gente grava? Essa é a questão, né? Como vamos gravar em casa? Então, antes de falar de acústica, equipamentos e tudo mais, é importante pensar que um elemento importantíssimo é a criatividade, né? Então, a criatividade, tanto na forma de resolver as coisas, né? Por estar em casa, por não ter aquela situação de um estúdio, né? Que, dependendo do estúdio, tu pode escolher vários tipos de microfone. Em casa, eu vou ter um tipo, talvez, um microfone. Então, eu tenho que usar a criatividade para gravar com, né? Com um microfone e usar a criatividade também dentro da parte musical, né? Ser criativo musicalmente. Aqui eu coloquei como musicalidade também. Então, é importantíssimo pensar na música e na criatividade. E aí, isso nos leva para uma questão que eu considero importante que é a técnica e a arte. Essas duas coisas sempre vão estar nos acompanhando. Elas vão estar sempre divididos, né? Uma parte, em uma parte do processo, nós vamos ser extremamente técnicos, pensar, né? As frequências do som, a parte física, a parte de mixagem, mas nunca esquecendo que nós estamos fazendo uma arte. Então, a técnica vai servir de apoio para a arte para que nós possamos expressar artisticamente as nossas ideias, né? Então, é importante, técnica, é importante, mas ela está ali também relacionando, né? São elementos, ingredientes para a nossa receita aqui de gravação. Então, técnica, mas não esquecendo da arte. Aí, depois, a gente vai falar agora de acústica e equipamentos, né? Então, mas antes eu queria perguntar se vocês estão com alguma dúvida, se estão acompanhando, se isso também lembrou vocês, se vocês já gravaram alguma coisa, como foi, alguma experiência. então é importante também nesse bate-papo, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Alguém tem alguma observação? O pessoal que entrou depois, eu havia perguntado lá no início se vocês já gravam, se tocam algum instrumento, se alguém canta, qual é a a a a vontade de vocês, né? Em gravação, se vocês já têm uma experiência ou estão começando agora. A Laura perguntou o que é DAC aqui na imagem anterior. Então, DAC é o que converte de novo de digital para analógico. Então, o A e o D é analógico e digital, né? Então, digamos, a entrada do meu equipamento de gravação, ela vai ser um ADCE. Esse termo eu explico com muita calma no curso, não precisa se preocupar agora. Basicamente, ele está convertendo o áudio para digital. E aqui, ele vai converter de novo para analógico. Então, a entrada da nossa placa de som e a saída da nossa placa de som. Bom, vamos lá, então. Eu, depois de falar agora de criatividade, sobre musicalidade, técnica e arte, vamos entrar nesses parâmetros um pouco mais técnicos de gravação. E aí, o primeiro é acústica. acústica. Então, acústica, eu separei aqui o que normalmente acontece uma confusão de termos. Então, eu separei aqui nesses dois termos para falar de acústica dessas duas coisas diferentes de acústica. Isolamento e tratamento. Vocês já viram isso aqui? Essas espumas devem estar entrando um ruído, né? Eu vou fechar aqui uma janela só um minutinho. Pronto. Eu já vi. Já viram? É uma espuma, né? Sim. Alguém já viu alguém botando caixa de ovo em algum lugar? Já. É, eu também. Então, essas coisas, elas, nós temos que separar o que é o que aqui, tá? E é uma confusão que acontece muito. das pessoas pensarem que uma espuma como essa vai resolver um problema de acústica, né? Então, por isso que eu separo isolamento e tratamento. Então, o que que é o isolamento? Isolamento, basicamente, é reduzir ou impedir a passagem do som de dentro para fora e de fora para dentro de uma sala. então, se vocês estão tocando, se alguém toca bateria, né? E os vizinhos estão incomodando. É... E aí, os vizinhos estão incomodando e vocês têm que resolver. Vocês vão lá e compram essas espumas ou a famosa caixa de ovo também e não vai resolver porque são coisas diferentes. Então, o isolamento é não deixar o som, né? É fazer com que o som seja atenuado. É reduzir essa transmissão de dentro de uma sala para fora e de fora para dentro. Eu acabei de fechar a janela porque tinha uma obra que tinha uma serra. Então, eu estava querendo fazer um isolamento agora para melhorar a nossa conversa. Então, eu fechei aqui e aí eu melhorei um pouco o isolamento. Então, aqui que entra o grande um grande não é problema dos estúdios mas o porquê de existir os estúdios e os estúdios serem também tão importantes, né? Porque isso aqui se resolve em obra. Então, vocês estão vendo aqui que eu botei uma imagem dá para ver o piso aqui que é um piso que tem duas, tem uma parte aqui embaixo que tem um buraco e tem a parede e aqui está mostrando por trás da parede como é. Ou seja, o isolamento ele é feito numa obra entre as paredes é colocado esses materiais que absorvem são várias camadas de parede o piso é flutuante então quando se constrói um estúdio se contrata uma pessoa que é uma engenheira acústica que vai projetar essa relação de isolamento então vai projetar quantas camadas tem que ter se vai ter existem algumas molas vai ter molas que vão segurar o teto e aí se constrói um conceito que é um box na box uma caixa dentro de uma caixa ou seja tem a sala normal e dentro dessa sala tem a sala que eu realmente estou porque é como se fosse uma caixa dentro de uma caixa tudo isso para melhorar o isolamento então assim quando nós vamos gravar em casa nós não temos uma condição dessas ideal de estúdio então nós temos que fazer o possível para melhorar o isolamento é isso que eu acabei de fazer agora fechei a janela essa janela ela tem uma uma borrachinha que se ela tiver um pouco aberta já entra bastante som quando eu fecho a janela por completo essa borrachinha encosta e ajuda mais no isolamento então é pensar que o isolamento ele não é simples de resolver e nós em casa não vamos resolver 100% não sei se vocês ouviram agora uma ambulância passando passou agora aqui e deu um barulho de sirene então o que acontece o ideal é a gente fazer o possível para isolar mas também escolher os horários que vai gravar se vai gravar uma voz baixinha assim sussurrado procura um horário à noite que não vai ter tanto barulho de trânsito agora se vocês vão gravar uma bateria em casa não gravem à noite porque os vizinhos vão ficar bem chateados então nós temos que lidar com essas questões e aí o tratamento ele envolve alguém ia perguntar alguma coisa acho que a Paola estava falando alguma coisa não não ninguém segura ah tá aí o tratamento o que é o tratamento então aí o tratamento é melhorar o som dentro da nossa do nosso ambiente aí nós vamos tratar o som então isolar é pensar para não deixar o som sair e não deixar o som de fora entrar agora tratar é cuidar do som aqui dentro então eu tô falando e a minha voz bate na parede volta tem uma reverberação é um som que não é um som agradável para determinados estilos musicais né porque fica muito eco do meu quarto então eu vou usar algumas coisas aqui para fazer um tratamento para melhorar o som aqui dentro então eu tenho aqui né até para mostrar aqui uma espuma dessas de estúdio olha só essa é uma espuma de estúdio mesmo é um pedaço que eu trouxe do estúdio e vocês podem ver até que eu tô falando aqui eu vou botar ela na frente e vocês vão continuar para mim tu não tá aparecendo parece deixa eu ver aqui eu vou eu vou tirar então rapidinho a apresentação e eu acho que vai aparecer agora tá aparecendo tá tá então aqui eu tenho uma espuma nessas de estúdio um pedaço eu vou falar e vocês vocês estão ouvindo a minha voz sim mas um pouquinho abafada é um pouquinho abafada mas vocês continuam ouvindo então é isso ele não tá isolando o som ele tá abafando algumas algumas frequências então ele vai ajudar a reduzir a reverberação ele vai mas ele também vai abafar algumas frequências a espuma se eu falar um S olha só eu vou ficar falando um S vocês me avisem se vocês notem a diferença notam a diferença olha só sim dá pra ver bastante né o S é a parte que as espumas mais absorvem são as frequências agudas então assim o que que o que que é o ideal né o ideal também não é fazer um lugar cheio de espuma porque senão vai ficar tudo abafado é por isso que é bom a gente chegar no meio termo né um pouco de espuma é bom mas aqui também eu botei como exemplo um outro equipamento que é um difusor ele é construído de madeira e ele parece uma estante né mas ele é cheio de de ranhuras aqui né então o que que o difusor faz ele faz com que o som bata nele e não volte pro mesmo lugar se eu tiver de frente aqui pra uma parede eu tô falando pra parede a minha voz bate na parede e volta se tiver um difusor ali quando bater no difusor ele vai espalhar ela e não vai voltar diretamente pra mim então vai diminuir um pouco essa minha sensação de eco e também não vai abafar então assim a espuma ela é muito eficiente em reduzir a reverberação mas ela também abafa então agora a gente pode pensar né como que a gente faz em casa ok isso aqui são equipamentos de estúdio né difusor essas espumas também são caras tá mas nós podemos pensar nas soluções pra usar em casa né então até tem umas soluções que são mais profissionais como essa aqui que é uma proteção para um microfone que também pode ser feito de uma forma né mais caseira e com essas ideias nós também podemos pensar em outras coisas né então o que que vocês acham que pode servir como né como difusor ou como absorção que a espuma é a absorção que o que que vocês têm em casa que pode servir como uma coisa e que pode servir como outra outra função como espuma e como difusor colchão 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 é muito utilizado em gravações caseiras as pessoas botam na porta botam nos cantos às vezes erguem um pouco com o colchão é bota num canto o professor Frank comentou ali o irmão mais novo também porque nossas roupas né nosso corpo também está influenciando na acústica né então as cortinas também então assim algumas soluções caseiras né os móveis eles vão funcionar como difusores aquele que espalha o som então se eu não tiver se eu tiver uma parede lisa ela vai rebater o som vai dar aquele eco agora se eu tiver uma estante de livros nessa parede essa estante ela vai fazer com que cada livro ele vai ter uma altura diferente né eles não vão ser todos retinhos e aí essa essa parede que não é mais uniforme porque tem os livros e eles estão cada um tem um tamanho um pouquinho diferente formam também um tipo de difusor então uma estante de livros é interessante é o sofá é interessante então móveis acabam ajudando a construir esse ambiente que nós podemos falar de uma boa acústica mas na verdade é o tratamento é o som dentro desse lugar e aí também tem o tipo de microfone que nós utilizamos alguns microfones captam mais o som do ambiente outros captam menos então tem tipos de microfones que são feitos para captar principalmente aquele microfone que eu botei lá no início que era super caro é um microfone de estúdio e o estúdio tem toda uma acústica que foi pensada então digamos o som do estúdio já é bonito por natureza então vamos criar um microfone que também vai realçar esses sons do estúdio né e agora eu estou no meu quarto eu quero captar mais a minha voz e não não pegar muito ou o meu violão e não pegar muito o eco do meu quarto então eu tenho que usar microfones que também não não captam tanto esse esse essa reverberação esse eco do meu quarto eu estou chamando de eco aqui pessoal porque mais para simplificar o termo mas também no curso a gente separa esses termos cada um tem uma especificidade diferente não é a mesma coisa ok e aí passamos a acústica e chegamos nos equipamentos então o que que nós precisamos tá um microfone se nós vamos gravar voz instrumentos de violão bateria né agora se vocês vão gravar uma guitarra vocês também tem a opção de ligar ela direto numa interface então o microfone liga na interface o instrumento liga na interface a interface ela vai fazer né a conversão do som para mandar para o computador e no computador vocês vão usar algum software para editar para gravar é depois vocês vão ouvir esse som com monitores ou fones monitores são aquelas caixas de som de estúdio e controlador medium é um outro equipamento que eu vou falar daqui a pouco então vamos começar com o microfone eu separei aqui existem outros outros tipos também mas eu separei dois tipos básicos tá pessoal um que vocês também vocês já devem ter visto então existem esses tipos de microfone que nós falamos que são os microfones de mão né esses microfones normalmente são microfones dinâmicos aí isso aqui se for numa loja comprar um microfone numa loja de instrumentos as pessoas os vendedores vão saber o que é um microfone dinâmico e o que é um microfone condensador então o microfone dinâmico ele é um microfone muito usado em palco né para shows então ele no palco tem muito barulho ele não vai captar o barulho em volta ele já é um microfone que vai captar só aquele som mais próximo dele né então ele também pode ser uma boa alternativa para gravar em casa e é mais barato normalmente e o microfone condensador ele é mais sensível ele vai captar mais os sons ao redor mas também por ser mais sensível ele também tem para algumas coisas principalmente para a voz ele tem uma definição melhor né principalmente nos nossos S's quando eu falo aqui os agudos do S são bem captados por um microfone como esse então aqui são escolhas que a gente começa a fazer então microfones dinâmicos e microfones condensadores e aí existem opções né a partir de alguns cento e poucos reais até até muito caro né então e aí um dos elementos que é considerado o elemento principal é a interface é a placa de som né então aqui que a gente vai ligar o microfone aqui que a gente vai ligar o o nosso nossa guitarra o nosso contrabaixo o que for né existem vários tipos né também variam muito os preços é e elas normalmente conectam no computador via USB existem outros protocolos também é coisas computadores novos que estão vindo com Thunderbolt né mas o USB ainda é o principal então assim na nossa lista de o que nós vamos precisar para gravar em casa né então se for gravar voz um microfone aí tem que escolher entre o condensador e o dinâmico e uma interface ok a interface ela vai fazer aquela conversão que eu expliquei no início para o áudio digital elas melhoraram muito de uns tempos para cá essas aqui essa essa vermelhinha aqui é uma da Focusrite eu botei várias marcas porque não não estou falando aqui sobre marcas mas essa aqui é uma que tem se destacado bastante no mercado é uma questão de preço acessível e e e poder gravar com uma boa qualidade mas dependendo do que for fazer né se vocês digamos que alguém produz música eletrônica não precisa gravar voz vai só produzir às vezes vocês podem começar só com o software usando instrumentos virtuais instrumentos virtuais são chamados de plugins muitas vezes os plugins são pequenos softwares dentro de um software maior então são programas que criam sons e eles são controlados por aí os controladores MIDI que eu comentei antes então o controlador MIDI é um teclado que não faz som ele só manda uma informação que é chamada de informação MIDI e esse programa vai fazer o som vai gerar o som se alguém toca teclado tem um teclado mais antigo alguns teclados mais antigos se vocês olharem atrás tem um conector desse formato esse formato é o MIDI antigo que são cinco pinos com isso aqui também dá para tirar a informação MIDI e usar o som daí vocês não vão usar o som do teclado vão usar o som desse programa alguns outros teclados são só controladores e são também hoje em dia muitos são direto USB então liga USB no computador e utiliza ele eu estou com um aqui dá para ver aqui atrás está saindo um USB a minha imagem deixa eu fechar aqui agora apareceu então esse aqui é o meu teclado só que ele não tem som ele é um controlador MIDI só sai um cabo USB eu mando esse cabo para o computador e o computador eu gero sons a partir daqueles instrumentos virtuais então assim tem opções para vários estilos musicais pessoal vocês não precisam ter todos esses equipamentos vocês podem escolher eu quero produzir só um tipo de música vou pensar naquele tipo eu só vou tocar violão então não precisa um teclado controlador por exemplo e tem muitas coisas que dá para fazer ainda só usando o o mouse mesmo sem precisar tocar no teclado então e os softwares o software normalmente ele é chamado de DAW esse nome estranho DAW que se chama que é a sigla para Digital Audio Workstation então é uma estação de trabalho de áudio digital então eu nomeei alguns aqui só para vocês para passar para vocês vocês podem procurar no Google e já ir pesquisando esses softwares então o Pro Tools é um software muito usado nos estúdios o Reaper é um software que vocês podem baixar e usar ele de uma forma gratuita ele permite que vocês experimentem com ele de forma gratuita é um software super leve e está sendo usado em muitas produções hoje em dia Ableton Live é um software também muito bom mas um pouco mais direcionado para quem vai produzir música eletrônica FL Studio também é mais direcionado para música eletrônica quem produz Trap usa muito FL Studio Logic é um programa só para quem tem computadores da Apple e ele é o que o 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 os 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 discos dele da Billy Irish são produzidos no Logic e o GarageBand também ele é como se fosse um uma versão simples do Logic e ele é gratuito ele tem para computadores da Apple para iPhone e para iPad e aí se vocês tiverem a oportunidade quem tem um um desses equipamentos procurar e baixar o GarageBand vocês podem começar a produzir coisas no próprio celular ele tem instrumentos virtuais ele tem isso aqui dentro dele no próprio celular então o GarageBand é uma opção também gratuita infelizmente é só para Apple porque ele é da Apple mas também é uma opção interessante para dispositivos móveis então enfim não tem não tem mais essa questão aquela discussão no início do estúdio precisamos do estúdio para produzir bom uma pessoa pode estar andando no ônibus teve uma ideia musical bota um fone de ouvido abre o celular e aparece um pequeno tecladinho no celular e registra essa ideia musical no celular no ônibus então essa ideia pode ser MIDI e essa gravação pode ser MIDI e depois esse mesmo arquivo é exportado e vai ser usado no disco porque quem está gerando o som é o próprio software então é bastante até disruptivo essa lógica toda mas é importante porque o que é o principal é a criatividade então a ideia da música vocês podem estar prontos para registrar a qualquer momento alguma dúvida pessoal eu terminei aqui minha parte digamos a lista de dicas que eu tinha e aí agora eu falo um pouco a gente fala um pouco sobre o curso mas eu quero ver primeiro se tem alguma alguma questão ah o Milton comentou do 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 Cubase e se usa muito isso até é uma boa Cubase também é muito usado eu uso ele nas aulas ainda lá na lá na ensinos é uma outra opção existem muitas opções de softwares eu coloquei alguns aqui existem muitos outros o Cubase tem para Windows os únicos que não tem para Windows aqui são o Logic e o GarageBand outros todos tem para Windows e aí se vocês querem uma dica assim é o Reaper é um que é legal de começar ele tem é gratuito é de fácil acesso o Reaper ele é um programa que ele é bem muito utilizado na indústria de jogos então áudio para jogos é o programa principal atualmente ele é muito personalizável então tem que ver tem muitos vídeos no YouTube para ver tem que tem que mergulhar nos vídeos porque eles estão sempre se descobre alguma coisa legal do Reaper bom então falando um pouco mais sobre o curso ele envolve esse eixo principal que é a música nós falamos de várias coisas no curso relacionadas a áudio tecnologias aí entra também linguagem artística também uma expressão as relações de trabalho né então nós muito se fala na indústria fonográfica como é o mercado como é a indústria fonográfica né não é uma única indústria são coisas multifacetadas né nós temos artistas de mainstream e pessoas e artistas que não são que não querem ser do mainstream e são mercados completamente diferentes o artista que faz o seu próprio material de divulgação que tá ali no instagram no face divulgando que cria sua própria rede de 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 fãs né agora daqui a pouco um outro outro tipo nível de artista né não nível mas um outro estilo que vai precisar de uma consultoria e aí já entram as pessoas que dão consultoria então assim são várias áreas de atuação dentro da indústria fonográfica e não só tocando né tem toda essa parte técnica que aqui eu me envolvo mais né de gravação mixagem e masterização então essa cadeia produtiva ela é ampla né e e são são caminhos que nós temos que escolher o que trilhar e muitas vezes até o Frank tá aqui pode comentou agora uma coisa ele já vou ler Frank mas muitas vezes esses caminhos nós vamos desbravar também então porque tudo também muito novo né se estuda muito hoje essa relação das redes sociais por exemplo agora com a pandemia se discutiu muito as lives então tem né professores fazendo artigo fazendo pesquisa sobre o fenômeno das lives então nós estamos sempre tendo que desbravar esses caminhos né então aqui seguindo né uma uma linha do 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 que que é o curso aqui em pequenos passos né ele começa com essa construção de referências musicais então tem história da música é uma também uma troca muito grande com com os colegas isso é muito interessante porque quanto mais diversas são as turmas mais é legal essa troca tem uma pessoa que gosta de sertanejo a outra gosta de rock a outra gosta de música indie e aí essas três pessoas vão uma ouvir um pouco do universo musical da outra e e e é super interessante aprender um pouco dos outros universos musicais não só o que eu estou acostumado né então identidade musical elaboração de repertório também a produção em si daí a parte mais técnica de gravação nós temos algumas aulas é que são em parceria com estúdios é os alunos montam grupos também para prática em conjunto então várias bandas já se formaram ao longo desses anos de curso né então é um é um momento bem legal assim dessa troca de experiências e que ela é mediada né por professores que que tem bastante experiência nessas nessas áreas nessas conduções inclusive na parte de preparação de carreira né então tem aulas sobre direito autoral ok eu fiz a música eu gravei mas né o que que é essa música eu coloco ela no mundo e esqueço boto ela no spotify né como é que eu sei se está dando certo ou não né como é que eu sei se não tem alguém ganhando dinheiro em cima da minha música né então tudo isso é é importante também né então essa parte também da carreira do direito autoral ela é abordada e enfim tem pessoas que trabalham só com isso também né tem pessoas que se aprofundam só se especializam né em garantir que os os artistas ganhem os direitos pelas suas obras né então a obra tocou numa rádio no interior de São Paulo existem organizações entidades que vão lá e buscam essa informação essa rádio provavelmente pagou para o ECAD que é um órgão que arrecada esses direitos e aí esse pagamento vai fazer um caminho até chegar na pessoa aqui em Porto Alegre que gravou né que compôs a música nós também temos uma gravadora experimental a Sigmund Records que ela é bem interessante organizada pelos alunos muitos todo ano os alunos decidem quais vão ser os trabalhos que vão ser realizados já foram feitos diversas atividades de produção de disco de produção de show todo ano todo semestre tem a semana Sigmund que é um evento que acaba reunindo diversos profissionais com palestras com workshops então é uma também uma atividade muito interessante dentro do curso que é a gravadora experimental professor Frank coordenador do curso ele está aqui comentou aqui primeiro ele comentou sobre o Reaper que o Reaper não precisa de uma interface aliás isso é muito interessante antigamente os softwares precisavam era obrigatório ter uma interface hoje a maioria desses softwares ele abre só no teu computador e o teu computador em si é a interface então vocês podem gravar com o microfone do computador e já registrar ideias isso é muito já é um avanço também tecnológico o professor Frank comentou ali de bandas que passou pelo curso bandadores e crequeira que estão em São Paulo tocando com Beto Bruno da Cachorro Grande com o Supla tem a Ascensão Yellow Boulevard que está crescendo está se destacando bastante também eu peguei e separei aqui até se o professor Frank quiser comentar ali esse slide que mostram alguns egressos em atividades suas bandas com o Duca Lendeca um estúdio que é de um egresso também de um aluno formado o professor Frank abriu não sei se está me ouvindo não estou te ouvindo estou te ouvindo no chão bem conduzida bem organizada pelo nosso querido prof. Christian bom essa na verdade essa lâmina ela é bacana independentemente de ser um pouquinho mais antiga é algo que eu até é muito bacana apontar isso porque na verdade tem outras coisas rolando outros ex-alunos atuando mas essa aqui mostra já o desenvolvimento disso de um aluno que teoricamente vem da sua cidade vem de Santa Maria acaba morando em São Leopoldo inicialmente o curso era principalmente São Leopoldo que ali o Igor Conrad no lado esquerdo então ele vem como com interesse em cursar música em ser músico daqui a pouco ele vai desenvolvendo essas habilidades que o professor Christian comentou aqui então ele se tornou um excelente a gente usa operador engenheiro de som às vezes a pessoa não é formada em engenharia mas a gente usa engenheiro de som técnico de som enfim então o Igor ele se tornou lá no estúdio Tec Audio cujo proprietário e músico hoje é um aluno do curso inclusive então está ali o Igor Conrad queria mais ser músico acabou se afeiçoando se aprimorando nessa parte de captação edição de áudio e ele também acabou atuando ali com o Duca Lendecker por um período e naquelas duas fotos do meio é um ex-aluno da primeira turma do curso quando não era tecnólogo de produção fonográfica era o curso superior de produtores músicos de rock então está ali o nosso aluno Eduardo Rabuschi que fez depois uma super especialização na Alemanha e ele montou um estúdio impressionante em São Leopoldo que é justamente RKE o nome que tem uma espécie de um anagrama ali com o seu sobrenome que é Rabuschi então está ali e na última as últimas duas fotos é um aluno que veio de casca o Reinaldo Miguel Avaca Neto é um cabeludinho ali mais ao fundo que ele ali em cima daí já de cabelo cortado está tocando na Inglaterra então com aquela banda ali o Charlie Combs and the New Breed esse Charlie Combs aí ele é irmão de um dos caras do Supergrass que é uma banda inglesa muito conhecida nos anos 90 anos 2000 então isso dá uma ideia não é uma questão até de mostrar só esse esse universo de quem vai para a performance vai para a operação de estúdio na verdade o curso tem as pessoas como o professor Christian falou podem acabar trabalhando com áudio de muitas formas e o curso ele justamente ele vai preparar o aluno para isso daqui a pouco o aluno gosta de fazer rap gosta de usar música utilizando bases pré-gravadas e um vocalista não quer usar muita instrumentação quer fazer música para publicidade para política para trilha sonora enfim então o curso ele vai municiando o aluno que é tudo que o Christian já falou eu estou aqui me repetindo mas era só para dar esse alô e ilustrar agradecer a palestra e essa galera toda que está nos acompanhando até vou fechar aqui obrigado deixei aqui os contatos o Rudolf fez uma pergunta interessante ali é possível ou viável fazer o curso sem saber tocar nenhum instrumento então Rudolf não é um pré-requisito do curso tem aulas que vão ser essa esse conhecimento vai ser desenvolvido em diversas aulas nós vamos estar falando sobre sobre música muito por muita parte do curso vai ser falado sobre música tem aulas específicas de criação musical então de prática de instrumentos de harmonia teoria musical então existem aulas específicas disso então tu vai desenvolver com certeza tu vai desenvolver mas é é importante é importante gostar eu queria saber no caso esse curso acabou aqui ou a gente tem continuação como assim no tu diz a palestra agora isso isso terminou agora eu deixei aqui os contatos vocês podem falar se tiver alguma dúvida e aí pela programação eu acho que vocês vão terão outras oficinas a partir de agora daí eu não preciso fazer mais nada só fechar tu tu entrou pela página inicial da da do conecta que teve um link pro Teams né sim tá então agora tu vai encerrar a chamada do Teams tu vai sair da chamada deve ter um botão de desligar o telefone no gancho e aí tu volta lá e procura um link de alguma outra alguma outra oficina que tu queira assistir mais alguma questão pessoal obrigado Laura obrigado Débora